Música Venho mais uma vez aqui reiterar o nosso pedido para que V. Exª possa submeter o nosso pedido de CPI ao plenário que possa considerar o nosso recurso empetrado bem como nos conceder os documentos necessários para que a gente possa instruir uma medida judicial a fim de se instalar essa tão sonhada CPI do transporte público de passageiros na nossa cidade sem querer ser repetitivo mas não suportamos mais o que esses empresários de ônibus fazem na nossa cidade e por isso quero parabenizar a todos que se mobilizaram hoje aqui à frente da Câmara buscando esse direito legítimo buscando mais uma vez furar esse bloqueio que por décadas explora a nossa população e não quero mais ouvir nas ruas meu líder de governo meu grande mestre vereador Nivan que Marcos isso não tem jeito sempre foi assim nós não podemos mais compactuar com isso meu líder de governo nós temos que dar uma resposta a essa população que todos os dias sofre com o descaso com a ineficiência com dez serviços prestados por esses empresários estamos passando a limpo a história desse país e o município tem que acompanhar isso também o que a população quer são políticos comprometidos com os munícipes são políticos comprometidos com os problemas do dia a dia só quem não pega ônibus para falar que o transporte público de passageiro na nossa cidade é de qualidade que não tem e olha que absurdo não tem tantas reclamações na secretaria de serviço público isso não pode prosperar senhor presidente e quero também aqui fazer um registro um repúdio a conduta praticada pelo senhor Elvis diretor de fiscalização que eu venho recebendo inúmeras denúncias no meu gabinete que esse senhor vem criando dificuldade não sei a que pretexto mas vários empresários vários comerciantes da nossa cidade que vem buscando a legalização que vem buscando o seu alvará para que possa explorar a sua atividade fim atividade comercial e com isso gerar receita senhor presidente gerar emprego e eu não sei o que está acontecendo naquela arrecadação porque são tantos entraves são tantas dificuldades e eu quero aqui fazer um pedido a vossa excelência que a gente convoque esse senhor aqui para que ele possa se explicar porque tem que facilitar a vida daqueles que querem realmente tocar numa atividade ilícita na nossa cidade e não complicar ainda mais esse é o meu repúdio e sem mais senhor presidente o que ele merece ampug e ver o A CIDADE NO BRASIL